Fala pessoal, aqui é o Carlos, a gente tá no dia 11 já da maratona de gerenciamento, 30 dias aqui na Blaze Então, tentar aí pegar mais ou menos uns 52 reais, por aí Hoje com duas entradinhas, como sempre, operando como se fosse um robô, certo pessoal? Não muda nada, não deixa o emocional controlar a gente, porque aqui... Bora lá! Deu sinal pessoal, bora lá! Essa é a nossa primeira entrada Pagou a primeira, pessoal Vamos fazer a nossa segunda entrada Não pagou, pessoal? Então, é isso pessoal, amanhã a gente continua Até mais, falou!